E aí pessoas, bem-vindo a outro vídeo de Blue Archive, dessa vez aqui com a menina Shinatsu de Fontes Termais se recebendo com uma toalha, porque esse jogo precisa de algum tipo de censura, se não cadeia. E eu vou estar falando do evento que está tendo o rerun, das quatro personagens de banner e um pouquinho da personagem gratuita. Sem perder muito tempo, bora começar com os banners. A primeira personagem que a gente tem aqui é a menina Shiguri, ela é a personagem nova que veio com o rerun. E na minha opinião ela não é boa, mas vamos lá ver o porquê ela não é boa. Aqui nos espaços dela a gente vê dano vermelho, focado em dano em área com EX e o porquê que eu considero ela fraca. Vamos começar com a skill EX dela. Dano em área, custo 5 e infelizmente ela tem um dano reduzido aqui por causa do dano de queimação. E você, a não ser que você seja uma S Azusa da vida, que tem esse valor aqui, tipo umas 5 vezes mais alto que isso daqui, você não quer ter o tipo de dano de... que dura. Você não quer esses danos passivos, porque o dano normal aqui, que é o que consegue critar e reduzido, isso é péssimo no nosso método de crítico. Sem falar que a skill dela é cara. 5 custo e 1 dano baixo pra isso. Agora pra normal dela, basic, a cada 1 minuto, ou seja, esse que é demorado, você vai usar 2, no máximo 3 vezes numa luta, por 30 segundos ela vai dar um buff bem forte de ataque pro aliado seu que tem o maior ataque. É um buff bem forte, só que o problema é o seguinte, reduz a precisão. Na maioria das vezes isso não faz diferença, tipo na grande maioria das vezes mesmo, então você pode ignorar o debuff. O problema mesmo é o intervalo, 60 segundos pra um buff que dura só 30. Tudo bem que é forte e tal, mas sinceramente a maioria das lutas que você vai fazer não dura esse tanto. Sem falar que ela não consegue buffar a si mesma, então é mais motivo pra skill EX dela dar pouco dano. Próximo, a passiva dela aumenta o crítico. E isso aqui infelizmente é outra coisa que não aumenta o total de dano dela, porque crítico aqui no caso é a chance de acertar dano crítico. E pra quem joga esse jogo, procurou se informar um pouquinho, sabe que a chance de crítico é capada e a gente atinge o máximo de chance de crítico muito fácil. Principalmente com a menina A, com o time, e futuramente com as outras personagens que buffam o crítico também, a gente praticamente vai estar sempre na chance máxima de dar ataque crítico, que é tipo 70%, é um paranoia bem assim. Então, a não ser que seja a menina amiga do aniversário 2, crítico nunca vai ser garantido. E a sub dela, que tem um texto muito confuso pra o que realmente faz. Sério mesmo, se você lê isso daqui e você pensa, hum, interessante, mas o que ela não tem escrito aqui? Vamos lá, vamos traduzir. O ataque normal da menina Shiguri, a explosão da granadeira dela, o tamanho é multiplicado por 2. Só que o dano é reduzido. No nível máximo, ela vai dar apenas 83% do ataque dela. E isso é péssimo. Se você já usou a X, você sabe que a explosão já não tem um alcance muito grande. Duplicou o alcance? É, bacana, você agora tem chance de pegar um outro inimigo na explosão. O problema é que não tem lugar relevante onde você realmente vai usar isso, já que o dano é reduzido, então você tem menos chance de matar com o hit. Então, se você é um jogador novo, você tá lá tentando ruxar a história, menos dano, coisa horrível pra você. E, tipo, é um alcance pequeno. Sinceramente, na minha opinião, não vale a pena. Isso aqui, basicamente, deixa ela mais fraca do que ela já é. Resumindo, essa bichinha não tem um dano bacana e custa caro. Sem falar que ela tem péssima duração aqui nos buffs dela. 60 segundos pra um buff de 30 é muita tristeza. Crítico também, muita tristeza. Basicamente, não pega ela. Beleza? Vamos pra próxima, então. A próxima que a gente tem aqui é a menina Xerino. Ela, diferente da versão normal dela, é uma special. E ela invoca o tanque, que é o tanque que dá dano vermelho. Bora dar uma olhadinha no que ela faz direito. Estamos aqui na menina Xerino. Primeira coisa que eu tenho que falar do tipo de personagem que ela é, que é os personagens que invocam um outro personagem em campo, é que você não pode confiar nos status que aparecem aqui. Por que que acontece? Os status realmente relevantes são os status secretos que o tanque possui. E como esse jogo é um jogo muito bem feito e tudo mais, não tem como você ver. Então a gente primeiro tem que ir para sites de terceiros. Estamos aqui no scale.gg, site que eu recomendo, um dos maiores sites que tem de Blue Archive, pra você se informar e tudo mais. O que acontece? Página aqui da menina Xerino. O que que a gente vai fazer? Esse aqui é os status dela, super bufadão. Fala, é incrível e tudo mais. A única coisa relevante mesmo é o ataque dela, porque o ataque passa uma parte pro tanque. E é esse valor de ataque. Na verdade é um valor menorzinho, por causa da passiva dela aqui. Mas é um valor menorzinho de ataque, que é usado como stat stick. Então ela dá uns 4 mil tantos de ataque lá. Então, 400 e pouquinho. Como acontece? Tu vem aqui, aperta esse botãozinho aqui, e esse aqui são os status relevantes. Então cada disparo do tanque tem 16 mil de dano, mais o ataque da Xerino e tudo mais. A matemática é feita com os status do tanque, que infelizmente não são visíveis dentro do jogo. Mas o importante dizer é, os tanques têm ataque muito alto. Muito alto mesmo. Voltando aqui para meios mais oficiais de jogar o jogo, a gente tem a X dela, custa 6, é o tanque, o preço dela não diminui, que nem a da Mineroa que começa no 8 e cai, é travado no 6, o que infelizmente é uma penalidade. O que acontece? Apesar dos status do tanque serem altos, tem o menor multiplicador de ataque que passa para o tanque, então não é tão alto como poderia ser. E a skill é nerfada num negócio em que para utilizar o ataque especial do tanque, o tanque precisa atacar. A cada 3 ataques, ele vai dar o ataque especial dele, que tem tipo um alcancezinho de ouro lá, que é o nequezinho, atrás dos inimigos. Isso não é tão bom. Por que que acontece? Para pegar, os inimigos tem que estar posicionados perfeitamente, se tudo mais, e o problema é o seguinte, o tanque está sempre para trás durante as fases. Ele não é rápido, o suficiente para acompanhar os personagens, ele demora para se preparar, então o que acontece? Sempre que o tanque usar a skill, tem alguma personagem que já está atacando aquele inimigo. Então, ou o tanque desperdiçou a skill, ou não sobrou ninguém para ele atacar, porque as pessoas já estão fazendo esse trabalho. A heroca escapa disso, porque mesmo se o inimigo morrer, o tiro dela vai se dividindo, vai pegando os bichinhos para trás. O da menina xerino, não. Então, infelizmente, é uma skill que parece ser incrível, quando você compara os números e tudo mais, mas que na prática, deixa muito a desejar. A próxima skill da menina xerino, basic dela, essa aqui usa os status normais dela, não do tanque, em que ela ataca bombas ao E. Na minha opinião, essa daqui é uma skill que eu considero muito forte, porque é o tempo de 15 segundos, se não me engano, é o menor intervalo de todo o jogo, para uma skill de dano, um dano ao E, que chega a ser um pouquinho maior que essa aqui, o meu não está no level máximo, eu nem pretendo pá, mas é um multiplicador bacana, se você estiver duvidando, só dá uma olhada no Darby, que o Darby que é menor que isso daqui mais tempo, mas é, sem falar que, a xerino tem um equipamento especial, que dá um aumento gigante de ataque, perfeito para ajudar ela como status stick, já que ela tem um ataque mais baixo, das meninas do tanque, se eu não me engano, e um buff mais skill, aumenta um pouquinho de dano, nada muito incrível, mas, deixa uma área de fogo, que os inimigos ficarem lá, vão tomar dano, então tipo, é ainda mais letal, tipo, literalmente dá para dizer, que a melhor parte de usar, a menina xerino, é por causa dessa skill dela, você ups daqui, ignora o resto, e vai fundo, a passiva dela, aumenta ataque, é muito bom, porque, tudo no kit dela, escala com ataque, crítico não é tão importante, principalmente, porque você não consegue, buffar, buffar a chance de crítico dela, fora do tanque, e a sub dela, dando crítico para todo mundo, básico, super efetivo, vale a pena upar, minha opinião final da menina xerino, é o seguinte, se você tirou ela, você pode criar uma desculpa, para upar ela, mas, sinceramente, dá para deixar passar, tipo, o tanque dela, não é muito efetivo, por causa das dificuldades, ele é lento, vai ficando para trás, e ele precisa atacar, para dar ataque especial, aí o tempo entre as waves, faz o tempo do tanque, embora à toa, então, na minha opinião, é um x-miss fraquinho, a basic dela, muito incrível, e o resto é bacaninha, então, se você tirou uma, isso aqui é caro, porque você deixa sem estrelas, é investível, mas, sinceramente, não recomendo, então, é um skip fácil, na minha opinião, e a próxima, aqui para falar, é a menina Shinatsu, das fontes termais, que é uma suporte, que dá buff, ela é uma striker, fica lá no campo, e ela é focada em buffar, a velocidade de ataque, das personagens, bora dar uma olhada, no que ela faz direitinho, então, bora lá, menina Shinatsu, fontes termais, é uma striker, suporte, então, não conte com ela, dá dano, e três estrelas bastas, para a maioria das vezes, vamos lá, o que ela faz, a x-dela, e a base, que são basicamente, todo o kit dela, na x-c custa apenas 2, e no level máximo, ela dá um super buff, de velocidade de ataque, de 60% por 30 segundos, para quem não sabe, como velocidade de ataque, funciona, além de aumentar, a velocidade, que os personagens atiram, que isso diminui, o intervalo entre os disparos, também, aumenta a velocidade, com que eles recarregam, tipo, por exemplo, se você pegar a Maqui, que tem um monte de velocidade de ataque, dá esse buff, para ela aqui, o recarregamento, é basicamente instantâneo, tipo, aparece a animaçãozinha, que ela vai recarregar, aí some, porque ela já recarregou, é muito bacana, e, basicamente, isso aqui, tem uma sinergia, com personagens, cuja, a basic deles, é baseada, em quantidade de ataques, tipo, a menina xerino, que a gente acabou de ver, onde o tanque, é baseado na quantidade de ataques, alguns que se destacam, é a menina Izuna, que a cada 6 ataques, ela dá uns danos gigantão, então, você taxa daqui nela, e ela começa a espumar, aquilo que nem doido, dependendo, dá para dizer, que estaca até melhor, que o buffs de crítico, e ataque, porque ela está usando, a skill com mais frequência, ao invés de usar, só uma vez, com números altos, ela usa um monte de vezes, e a base, que não é muito diferente, o único problema, só é que, esse aqui, não dá para você escolher, quem que acerta, o que que faz, aumenta a velocidade de ataque, de um aliado, mais próximos, por 35%, cada 25 segundos, dura 20 segundos, então, acontece, é um uptime, praticamente perfeito, 25 segundos, 100, aí 20, 100, 20 segundos com o buff, 5 segundos, 100, usou o buff de novo, o único problema, como eu disse, é o personagem mais perto, não menciono aqui, mas é o personagem mais perto, da Shinatsu, então, para você estar usando ela, perfeitamente, você tem que ver direitinho, onde você está posicionando, as suas personagens, se você soma os dois aqui, dá quase 100%, 95% de velocidade, de ataque aumentada, e é insano, principalmente, como eu disse, menina Izuna, isso é basicamente, a gente pode ter que ignorar o resto, mas, só para falar, a gente tem aqui, aumenta do máximo de HP, e quando ela usa, a ex-skill dela, ela vai ganhar um escudo, uma coisa legal, é que o escudo, é ativado com a ex, e tem a mesma duração, o que acontece, se você, não está conseguindo, olhar lá pelos buff, quando o buff dela, vai acabar, se ela não estiver tomando dano, quando o escudo dela, some, é quando o buff acaba, então, se você prestar atenção no escudo, sumiu, usa de novo, é muito bacana, na minha opinião, fazer isso, mas, fora isso, não tem mais muito como, ela é simples, e efetiva, agora, você deveria rodar nela, na minha opinião, não, porque, o que acontece, ela não é tão genérica, ela é muito boa, e tudo mais, mas, os personagens, que mais, conseguem utilizar dela, são personagens específicos, tipo, a Uttarra, a Lanova, a Amelie Zumi, então, a falta, de, dela ser genérica, assim, no potencial dela, é o que eu digo, para, não ir atrás dela, até porque, né, o que está vindo, logo em seguida, é incrivelmente forte, e você não quer perder, então, na minha opinião, ela é muito forte, mas, por ela não ser, tão genérica assim, eu digo, esquipa e guarda, porque está vindo para frente, e a última, que a gente tem que falar, menina Nodoka, das Rondister Mais, que é uma curadeira, sem perder tempo, bora lá, a menina Nodoka, uma espécie, uma curadeira, e ela é, pseudo, aí, o que acontece, ex dela, custa 4, e você coloca ela em campo, ela consegue fazer os inimigos, se moverem, porque o corpo dela, meio que tem colisão, digamos assim, né, para alguns inimigos, tanto é que é usado, como estratégia, uma rede lá, mas, fora isso, vamos lá, a cada 3 segundos, ela vai tacar uma comida, para o personagem, com menor HP, dentro do círculo, o tipo de comida, que ela ataca, define o quanto de HP, vai recuperar, basicamente, ela é a healer, mais forte do jogo, no momento, assim, em quantidade, que ela consegue ir lá, se você der, muita sorte, tudo mais, problema, só mesmo, assim, a única coisa ruim, digamos assim, se a gente estiver procurando, é que é uma skill, que dura bastante tempo, isso pode ser ruim, em determinados momentos, porque a maioria das vezes, você quer que a cura, seja instantânea, mas, em alguns casos, em que, não ser instantâneo, é muito bom, então, tipo, é um negócio que depende, na maioria das vezes, é algo negativo, mas, tem vezes, que isso é algo positivo, a basic dela, ela, aumentar a cura, que o personagem recebe, então, o personagem com menor HP, vai ganhar o buff, e quando ele receber cura, ele vai ser curado ainda mais, é bem útil, até, para aumentar a cura dela, é uma pena, que, não tem como você definir, quem que você quer curar, por exemplo, se está lá na rede do Rieiro, você gostaria, sempre que a lanterna, estivesse recebendo esse buff, mas, você teria que fazer uma manipulação, bem coisada, para isso que está tudo certinho, lá, principalmente, no final da luta, e tudo mais, mas, basicamente, é um buff bom, aumenta o que ela faz de melhor, a passiva dela, aumenta a cura, basicão, mais efetiva, e a sub dela, aumenta ataque, sim, ela é a única curandeira, especial, que aumenta o ataque dos aliados, que ela já é da época, em que o pessoal da Nexon, já se tocou aqui, para ser um sub, um especial, perfeito, você está sempre, que aumentar o dano, dos seus personagens, dos personagens em campo, então, sim, ela aumenta ataque, que é muito bom, agora, a questão é, você deveria ir atrás dela, e aí, eu falo, na minha opinião, não, eu gosto de dizer, que a menina, Nodoka aqui, de fontes termais, é a da categoria, chamada, otimização, o que que acontece, ela é muito efetiva, no que faz, e ela faz algo, muito forte, que é muita cura, só que, tem gente, que já faz isso, e faz muito bem também, e dependendo do caso, faz até melhor do que ela, você tem, por exemplo, o Ashinatsu normal, a menina Serena, e tudo mais, é o que acontece, a Nodoka, é basicamente usada, quando você precisa, especificamente dela, para algumas estratégias, tipo, no Karten, por exemplo, você coloca ela em campo, para ela estar ajudando, a sua Tsubaki, a sobreviver a isso, antigamente, para que a Tsubaki, tenha chance de morrer, lá na rede, e você precisava, da Tsubaki, para dar taunt, acontece, não só a Nodoka, empurrava, os rangers vermelhos, para ficar mais perto, dos outros, como ela também curava, e a passiva dela, de aumentar o ataque, fazer com que você, não perdesse muito dano, ela ficar lá, por muito tempo, ajudava, que os rangers, dão uma quantidade, de burst de dano, ao longo do tempo, então, era melhor ainda, só que, você conseguia, fazer sem ela, sem nenhum problema, só, a diferença só, é que, é a otimização, do time, ela é a coisa, perfeita lá, para a situação, mas, é completamente possível, e sem, tantos problemas, fazer com qualquer, outro personagem, e é por isso, que eu chamo ela, de uma personagem, que é muito boa, mas, ela é um personagem, de otimização, ela é boa no que faz, mas, o que ela faz, pode ser feito, para os outros, sem nenhuma, perda muito, significante no resultado, e na minha opinião, é por isso, que você deve, esquipar ela, o que ela faz, a otimização, que ela proporciona, não é tão relevante, quanto as coisas, que está para vir, no futuro, e esse futuro, não está tão distante, se bobear, semana que vem, ou daqui a duas semanas, já está aí, a Serena de ano novo, de Natal, perdão, e ela é muito forte, e dependendo, de quão próprio, você tiver, você vai ter que, esquipar ela também, na minha opinião, Serena muito mais forte, que essa menina aqui, mas, eu falando sozinho, deixa para lá, na minha opinião, muito boa, mas não pega, agora, vamos lá, falar do evento, o evento, não tem tanto o que falar, evento básico, faz a história, a história, é alocada, nesses pontos aqui, e você quer juntar eles, eu não sei, qual que é as melhores, fases para formar, mas, se eu não me engano, essa que é da época, que ainda, as quatro últimas, são as melhores, para se formar, não tem nenhum drop especial, nas fases, ou então, o que você vai fazer, você vai enviando na loja, vai somar, tudo que você acha, que vai ser importante, nessa página aqui, as coisas mais importantes, na minha opinião, são os materiais, são os materiais e skills, a Shinatsu, é completamente formável, na loja, acho que é, pvp, ou raid, uma das duas, então, você pode ignorar ela aqui, ou se você estiver desesperado, você pode formar ela, XP, você está sempre precisando, mas, na minha opinião, não é prioridade, nessa loja aqui, só esses quatro itens aqui, que são prioridade, o resto, você pode ignorar, e nessa loja aqui, compra os fragmentos da Xerino, se você já joga, desde antigamente, você vai ter 100 fragmentos de graça, se por algum milagre, algum evento, voltar trazendo, com a fragmento da Xerino, a gente finalmente, vai conseguir liberar ela de graça, seria acho que a primeira 3 estrela, não, não seria a primeira 3 estrela, porque a Nero, e a Karin, no evento de cassino, são completamente liberáveis, e fáceis, mas, basicamente, por loja, seria a primeira 3 estrela de gacha, que a gente conseguiria liberar, fora isso, você vê, se você precisa desses materiais, eu estou bem socado neles, então, eu não vou estar formando, essa moedinha em específico aqui, mas, o que realmente, está aqui no evento, para se destacar, é a parte das fontes termais, o que acontece, é, dessas 8 locais, que a gente pode ir, a cada 4 aqui, eles dropam um material, no caso, isso aqui, começa só com o nível mais básico, e quanto mais, o negócio vai subir de nível, maior aumenta a chance, de isso aqui dropar, e ele dropa qualidade maiores, e o que acontece, eu não consigo, agora que o meu está level baixo, então, deixa eu só aumentar um pouquinho, peguei aqui, level 4, que dá para mostrar, o que eu preciso, aqui por exemplo, esse material aqui, é bem rarinho, é, essa linha aqui, de materiais, então, é uma boa hora, para você estar formando, porque a chance de drop, é super alta, é praticamente 100%, nas salidades mais baixa, uma chance decente, para a salidade mais alta, o outro aqui, esse aqui, é um material novo, ele teve um evento, que dropava ele, e tudo mais, e eu tenho uma quantidade bacana, mas, se você é novo, mais, você pode estar faltando ele, e ele não volta, com muita frequência, no level 3 aqui, a gente tem esses pozinhos aqui, e eles vão ir controverso, o que acontece, tem um monte de personagens, que precisa deles, e na minha opinião, eles são muito raros, de vir, na conta japonesa minha, nossa, eu vivi em falta deles, só que acontece, quando eles vêm para farmar, eles vêm para você farmar, que os eventos que eles vêm, dropa demais, então, todo mundo precisa, mas quando vem, eles vêm vindo, e aqui o outro farmável, é esse negócio aqui, as mandrágoras, na minha opinião, esse aqui é um dos materiais, que mais vem, eu sempre ignoro eles, e mesmo assim, eu ainda tenho uma quantidade absurda, então, na minha opinião, não vale a pena, você estar formando, esse daqui, e esse daqui, que são os mesmos materiais, a única coisa que muda, mesmo, é as personagens, se você vai dar bond, mas os materiais, é a mesma coisa, então, agora, a última coisa para falar, é da personagem gratuita, desse evento, se eu não me engano, esse evento, é o que começou a moda, em que a personagem gratuita, é te entregue, no primeiro capítulo, da história, aí tem uma história engraçada, por causa disso, que tem gente, que tipo, fez o evento, formou demais, em algum evento lá, quando o evento acabou, foi lá upar a personagem, ué, cadê a personagem, não fez a história, não pegou a personagem, piada boa né, pena que aconteceu de verdade, com algumas pessoas, e a personagem gratuita, que a gente recebe, é a menina Tomoe, lendária gada, da Sherino, sério, isso aqui é uma gada, de verdade, não tem como ser mais gada, que isso daqui, vamos falar dela, ela é meio controversa, tudo mais, mas eu garanto, que vale a pena, você escutar sobre ela, para começar, a exis dela, ela dá, num círculo lá, que é, tem um alcance bacaninha, ela bufa o crítico, a chance de crítico, e a velocidade de movimento, de todo mundo, mas ela reduz, o alcance de ataque, a menina infelizmente, está level 1, então, não vai dar para mostrar direito, o potencial dela, então vamos para sites de terceiros, num site de terceiros, aqui novamente, e a gente pode ver aqui, crítico, e dano crítico, 20%, é um número pequeno, e tudo mais, mas lembra que, ela é ano 1, é AOE, e dura 30 segundos, então tipo, para a época, era decente, só não era, como eu gosto de chamar, otimizado, é bom de você ter, mas, para você otimizar a time, você não vai usar ela, a redução de alcance, pode ser algo bom, disfarçado, principalmente, em modos de história, essas coisas, que você tem aquela personagem, que dá dano em área, mas aí, como ela tem um alcance, muito grande, ela fica posicionada, lá para trás, e, daí ela não consegue acertar, todo mundo, com a AX dela, porque está fora de alcance, então tipo, tem seus usos, na maioria das vezes, sinceramente, não importa, porque a velocidade de movimento, compensa a falta de alcance, as suas personagens, chegam lá, na cara dos inimigos, e começam a disparar, que nem doido, agora, o resta kit dela, é bem, basicão, nada muito incrível, cada 30 segundos, ela dá dano, ela tem aumento de ataque, que é uma coisa boa, mas, sinceramente, não tento dar dano com ela, e a sub dela, é uma das piores, na minha opinião, que ela dá um hit, para personagens, que tem escudo, e, sinceramente, acho que, tipo, fora algumas challenges, em específico, você nunca vai encontrar, um personagem com escudo, aí fica a questão, será que vale a pena, empar ela pela AX? Na minha opinião, não, até porque, está vindo coisa melhor, Serena de Natal, dá um tapa, muito ferrado, nessa menina aqui, se você comparar, a estilo delas, e tudo mais, só que, tem um negócio, tem uma coisinha aqui, que é a sinergia dela, que ela é da Red Winter, e, quem que gosta de ter Red Winter, no time, menina xerindo, então, tipo, se você está, num daqueles times, tipo, você tem tudo já, para o time te carregar, e você está rushando, alguma coisa, né, que é fazendo, no menor tempo possível, a velocidade de movimento dela, o aumento de custo, que vai xerindo, vai dar, e tudo mais, faz com que você consiga, completar as coisas, o mais rápido possível, mas, sinceramente, é só, uma triviazinha, nada muito relevante, então, vai de você, se você acha que, tipo, gastar um troço de recursos, para dar, basicamente, 7% a mais, de crítico, vale a pena, aí é com você, eu sinceramente, não acho, mas, não quer dizer, que a personagem, não seja usável, porque, na hora do desespero, qualquer coisa, está valendo, uma coisa triste, também, para informar, a respeito dela, é que, você, provavelmente, não vai conseguir, o passe, o evento dela, tem um form, horrível, para os fragmentos dela, então, se você quiser, deixar no máximo, você vai ter que, abrir mão de, ligma, e ela, não vale a pena, isso não, só tristeza, só tristeza, essa menina, tinha tudo, para ser bacaninha, mas, né, um kit simples, demais, aqui, e, números baixos, fazem com que, ela seja, no máximo, usável, na hora do desespero, então, é isso, pessoal, não esqueçam, de pegar a sua personagem, farm um evento, porque ele, tropa, uns materiais, bacana, e se você, vai rodar em alguém, só te digo, boa sorte, vai fundo,